E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui novamente com Clash Royale Porque é o seguinte rapaziada, temos duas coisas muito bacanas aí pra poder fazer nesse vídeo Primeira coisa muito bacana é que temos um baú lendário pra abrir, um baú lendário grátis pra abrir aqui no canal Bruno Clash Mas tudo vai depender aí do que a gente vai conseguir aqui neste desafio, que é o desafio de nove vitórias Que antecede aí o desafio do Clash Royale League galera E é o seguinte, estou 8 barra 1 e galera falta uma vitória novamente, é a quinta vez que eu chego em 8 vitórias Espero que agora não perca né rapaziada, das outras vezes eu consegui pegar decks, counters e isso é complicado desse desafio cara Mas dessa vez vai que vai, vamos que vamos, o negócio vai ser fechado agora rapaziada Então vamos lá, partiu, batalha agora sem mais complicações e vamos lá Estou aqui ó, ao vivo aqui no canal Bruno Clash, já achamos o deck, vamos usar o deck do Yao Yao Pegamos o Cuxo do Los Imortales, vamos lá, vamos ver o que vai pegar agora rapaziada É o deck de pecão, tá, será que ele tem o mesmo deck que eu? Vamos ver né, vamos ver qual que é o deck dele Vamos deixar ele chegar aqui, deixar a bandidinha chegar aqui também E aí a gente vai ter aí, não vai acontecer nada né, na verdade não vai acontecer nada por enquanto A não ser que minhas tropas aí comecem a dar um danozinho de leve nas tropas dele Vamos ver se a gente consegue aí destruir o Ariat dele também Opa, beleza, conseguimos ali destruir o Ariat dele Vamos dar uma zapada aqui de leve E com isso ali a gente consegue ali se livrar das tropinhas dele né rapaziada Vamos lá, vamos com o nosso, acho que é o mesmo, exatamente o mesmo deck O mesmo deck rapaziada Agora a gente vai ter que prestar atenção porque com o mesmo deck o negócio muda um pouco galera Vamos colocar aqui nossa pecona Colocar aqui nosso mago elétrico E agora a gente vai ter que preparar pra defender do outro lado com a bandidinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, bandida bateu na torre, que raiva Beleza, vamos tentar ver agora o que acontece com aquele pecão né galera O que será que ele vai fazer? Será que chegou o pecão? É, o pecão chegou lá né Mas meu mago elétrico tá batendo, a bandida batendo do outro lado também Por enquanto deu muito bom galera, por enquanto tá muito bom Não vou reclamar porque o negócio tá realmente muito bacana Vamos dar uma zapada aqui de leve pra cá, aquela graça do adversário E vamos aqui colocar, não vamos colocar nada mano Não vamos colocar nada meu amigo, não vamos colocar nada porque tá tranquilo por enquanto Mesmo deck, estamos jogando com o mesmo deck Vamos ver o que vai ser a partir de agora né galera, temos que ficar ligado Tá, ele colocou o zapão ali Vamos ter que colocar ali um double prince Double prince não, um príncipe das trevas ali do outro lado Agora ele vai vir por lá com o príncipe Então vamos colocar a pecona aqui Vamos lá E vamos preparar aqui já o mago elétrico do outro lado né galera Porque a gente já fica ligado agora do outro lado Tá, beleza Agora vamos então com o nosso ariate do outro lado junto com os minions Porque provavelmente ele vai usar ali os minions pra defender E a bandida se precisar também Tem ali os, ó, veneno Mas o bárbaro vai dando um dano lá também Beleza, por enquanto é isso que tá rolando cara Por enquanto tá tudo tranquilo, tudo em ordem Estamos com uma boa vantagem e é isso que importa mano Vamos que vamos Tem agora aqui o mago elétrico pra ajudar também Acho que vai dar bom Acho que vai dar tranquilo Vamos colocar de novo o ariate do outro lado Vamos colocar também os minionzinhos Ele colocou ali o mago elétrico Vamos colocar aqui um zapão aqui de leve Pra tentar dar dano naquela torre E não tem como É vitória rapaziada É vitória Não tem como Vamos ver porque agora o negócio vai, vai, vai ficar da hora Vai ficar da hora Vamos lá Não foi dessa vez, mas vai ser daqui a pouco Vamos colocar aqui o nosso mago elétrico Vamos colocar aqui o nosso poison ali do outro lado E a gente aí só precisa rodar o deck se precisar ser no poison né Vamos colocar aqui o nosso apeca do outro lado Pra dar aquela segurada de leve Vamos aqui ó Colocar um zapzinho só de sacanagem Vamos colocar nossa bandidinha lá do outro lado Vamos também colocar nosso ariate aqui Deste lado E agora chegou a hora de colocar o poison lá do outro lado Porque não tem como É GG, é vitória, é chorinho O cara mandou chorinho Eu vou mandar chorinho também Então galera Vamos mandar chorinho, bastante chorinho pra ele Porque não deu Jogamos com o deck espelhado E aí você tá ligado E quando o deck espelhado Aí é quem joga um pouquinho melhor né rapaziada Conseguimos fechar o desafio Nove vitórias Até que enfim né Porque cara, tava Tava Ó Você é louco irmão Tava uma doideira Tava pegando x-besta E o cara vinha com peca Com gigante O maluco era doido Mas agora foi Pegamos deck espelhado E mesmo assim conseguimos fechar Três mil em ouro E um baú Pra poder Constar ali Agora na abertura Rapaziada E é isso Então vamos agora abrir aí Pegar a recompensa Coletar aqui Primeiro o ourinho Três mil em ouro É claro que esse baú Não vai ser dos melhores Mas é mais um desafio fechado E valeu pro treino aí Pro desafio logo mais também Então vamos lá Vamos abrir aqui O baú De nove vitórias Mil e cem de gold Mais quatro cartas Deve ser quatro cartas maravilhosas Goblin com dardo Também Corredor Ó Tá eu não vou reclamar mais Veio corredor Veio corredor Independente se veio três Quinze, vinte Veio corredor Eu sei que o baú Não é dos melhores Mas corredorzinho Sempre é bom né Beleza No resto Nem vou falar nada Porque mano Meu Deus Vamos lá então Ó Fechamos aqui Completamos então O desafio E agora Vamos pra abertura Do baú Lendário Rapaziada Vamos lá Vamos abrir aqui então O baú lendário Vamos ver qual a carta lendária Que vai chegar pra gente Galera Então me fala aí Qual a carta lendária Que você acha que vai vir Vamos lá então Eu vou chutar um agora Bruxa sombria mano Vou chutar a bruxa sombria E vamos clicar juntos Pra você não falar Ah mas ele já viu na edição Ó lá Cliquei Cliquei E vamos ver agora 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 Vamos ver Fantasma Fantasma Real Mano Fantasma Real Cara Fantasma Real Mais uma cartinha 2 barra 4 Tá bom Quase indo pro nível 3 Tá valendo É isso que dá Mais uma carta lendária Num baú lendário Que eu ganhei de grátis De grátis De grátis Do Clash Royale E agora tem um baúzinho De ouro É claro Pra completar Quando sempre que você ganha Um baú muito bom O próximo é tipo Daqueles horríveis Mas tá valendo galera É isso aí Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like rapaziada E comenta aí embaixo Se você fechou O desafio de 9 vitórias E se você fechou Qual foi o deck Da última vitória Que você fechou Comenta aí embaixo Que eu vou dar coração Em todos os comentários Ah e comenta aqui embaixo também Se você quer que eu volto Com os gift cards Nos vídeos Do canal Bruno Clash Tamo junto galera É nóis Se inscreve no canal Deixa o seu like Vamos lá Tamo junto Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho